A estrela da alma, o céu que esponta, e a doanda canta, com tamanho esplendor. E as pastorinhas, levam tudo na lua, vão cantando na rua, lindos versos de amor. Linda pastora, morena da cor de madalena, Tu não tens pena de mim, que vivo tonto com o teu olhar. Linda criança, tu não me saias da lembrança, meu coração não se cansa, e sempre, sempre te amar. A estrela da alma, o céu que esponta, e a doanda canta, com tamanho esplendor. E as pastorinhas, levam tudo na lua, vão cantando na rua, lindos versos de amor. A estrela da alma, o céu que esponta, e a doanda canta, com tamanho esplendor. A estrela da alma, o céu que esponta, e a doanda canta, com tamanho esplendor. A estrela da alma, o céu que esponta, e a doanda canta, com tamanho esplendor. A estrela da alma, o céu que esponta, e a doanda canta, com tamanho esplendor. A estrela da alma, o céu que esponta, e a doanda canta, com tamanho esplendor. A estrela da alma, o céu que esponta, e a doanda canta, com tamanho esplendor. Obrigado.